Presente desde a primeira edição da feira, a EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, apresentou 20 espaços temáticos em uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Confira os espaços temáticos apresentados pela instituição nessa edição da feira. Com o tema Inovação e Tecnologias da Informação e Comunicação, a EMATER apresentou 20 parcelas temáticas, distribuídas em uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Nos quatro dias de feira, o público que passou pelo espaço Casa da EMATER conferiu os temas ligados à agricultura familiar. Nós programamos o espaço aqui nesse ano com o tema Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação, esperando que o público pudesse visitar o nosso espaço e levar para casa novas tecnologias, inovações que a gente tem para o agro. E foi isso que a gente conseguiu observar com a participação do público. A gente sente que nossos agricultores estavam ansiosos depois de dois anos sem a feira acontecer. A EMATER trouxe dentro do seu tema 19 parcelas temáticas, com destaque as plantas bioativas, onde a gente está buscando uma nova alternativa de diversificação de renda, não só no Vale do Rio Pardo, mas no nosso estado como um todo, através da produção de óleos essenciais. Também trouxemos como diferencial esse ano a parcela de tecnologias da aplicação, onde a gente busca com que os nossos agricultores se adaptem ao uso correto dos herbicidas, principalmente herbicidas 2,4-D, que tem causado problemas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Então a gente tentou passar para os nossos agricultores a maneira correta de fazer a aplicação de herbicidas e para que esses problemas não ocorram. A presença da EMATER no ESPO Agro, como em qualquer outra exposição, ela é fundamental. Especialmente aqui, porque aqui sim, é o nosso público alvo, que é a agricultura familiar. Eu tenho observado aí, caminhando junto com a direção da FUBRA, com a secretaria, a presença da EMATER é indispensável em tudo. Tu vai da agroindústria, tu vai aqui nas estações onde a EMATER está expondo, a fluência de público para a EMATER é muito grande, os agricultores procuram, conversam com os colegas, as informações fluem. É fundamental, eu diria, a importância da EMATER aqui nesta feira. Agora eu quero ressaltar uma coisa, que esse trabalho que está sendo feito aqui na ESPO Agro, eu quero cumprimentar os colegas da região aqui, que organizaram e que mantêm esse nosso lado aqui, que a EMATER participa, com essa beleza aqui de organização, de apresentação. Os colegas são solistos, são atenciosos com os agricultores, e a gente sente uma satisfação geral aqui na ESPO Agro.